Toda operação policial tem os seus bastidores e a gente sempre procura saber como é que foi, se teve alguma coisa assim e hoje teve. A polícia foi fazer abordagem, foi na casa, estava no alvo das investigações de que ali teria drogas. A dona da casa, ela fez um sermão dizendo que começou a vida como carroceira, que tem lutado, tem ralado muito e não admitia a polícia estar em sua casa naquele momento porque ela era uma pessoa idônea, jamais ia se meter com o mundo das drogas. E pense no sermão. Teve determinado momento que os policiais tiveram que conferir para saber se eles não entraram no endereço errado. O tamanho era o discurso da mulher, com a firmeza, mas a polícia continuou e os cães farejadores desmentiam essa mulher. Põe na tela a operação, vê já. O discurso da mulher era muito forte, mas a vontade dos policiais trabalhar era maior e eles continuaram procurando a droga porque as investigações apontavam justamente para esta casa. E o cão farejador, olha, ele saiu aí, alegre. O que foi que ocorreu? Dentro da casa da mulher que disse que era a pessoa mais honesta do mundo e que jamais se envolveria no mundo das drogas. A polícia está lá dentro da casa? Continua procurando. Olha aí o que encontrou. Maconha e outras drogas dentro da casa desta mulher.